em velas esse vídeo eu vou fazer um tutorial para você como você pode por exemplo mover fundos da rede da BSC para a rede da velas e passar então operar nesses de fai a de fai de rendimento ou qualquer outro projeto que você queira aplicar dentro da rede da velas que tem um potencial gigantesco principalmente para 2022 bom primeiro você tem que entender um pouquinho sobre o que é a velas velas ela é uma rede é praticamente um forte da rede da Solana uma espécie de Solana 2.0 tem alguns recursos a mais do que a Solana ela tem uma velocidade de transação incrível ela tem um custo de transação que beira o zero e o mais importante que você deve observar é que esse projeto essa rede ela tá despontando agora não tá listado ainda por exemplo no abanço da vida numa coinbase ou seja tem um potencial um potencial que você tem um potencial além do que você imagina bom agora que já conhece um pouquinho sobre a velas recomendo fortemente que tu venha e leia todas as informações do projeto mas eu quero te mostrar de fato o que é o objetivo desse vídeo é o tutorial é mostrar como você sair da rede da BSC e vir então para a rede da velas vamos lá pessoal o seguinte tá vendo que aqui no menu nós temos a opção de Wallet aqui tu vai ter opção para mobile né aí na Google Play Store e olha só que nós temos quatrocentos em 26 avaliação com nota quase cinco então é um aplicativo muito bom uma carteira muito boa para a rede da velas a rede da carteira oficial tá então se você que está lá no seu celular essa carteira link vai ficar no primeiro comentário fixo mas eu não acho uma boa ideia você sair clicando em link em vídeos do YouTube o ideal mesmo é você vir aqui clique em um ótimo vai no site oficial clica no link certinho aí fica melhor como que a gente chega aqui importante tá tu pode criar uma nova conta eu só vou mostrar para vocês tá mas eu já tenho essa carteira criada então vamos lá confirmar olha só vai selecionar o idioma vamos clicar em criar queria criar então tu vai escolher uma senha formamos então essa senha clicamos em setup olha essas informações são um total de 24 palavras-chave tanto vai clicar em next Lembrando que importante que você salvar antes antes desse passo salva todas aquelas informações todas aquelas palavras-chave e aí tu vai colocar uma uma aqui até confirmar tudo aí tu vai entrar na sua carteira e é lá que a gente vai continuar nosso tutorial uma vez dentro da sua hora que agora nós temos três passos até chegar com o nosso saldo dentro da metamask quais são esses passos primeiro enviar da nossa metamask para a rede da velas da velas transferir internamente dentro da própria rede da velas e internamente ainda transferir para a metamask e aí passar a utilizar então nas de fai são três passos mas fique tranquilo que as tarifinhas serão bem tranquilas eu vou mostrar para você esses três passos praticamente fazer uma simulação de todos esses passos para que você não fique com nenhuma dúvida ou a primeira coisa que tem que fazer a partir do momento que tu entra aqui na sua carteira Lembrando que só que não é uma carteira que eu vou utilizar tá se fosse utilizar utilizar ela por exemplo baixaria para o PC ou utilizaria no mobile que é bem interessante a aula de da velas aqui é só para a gente fazer essa transferência mesmo utilizar essa ponte essa ponte a ferramenta que precisamos então vamos lá tá vendo esses três pontinhos aqui em cima nós vamos fazer o primeiro passo que é mover da rede BSC para a rede da velas então é só se você rolar aqui para baixo tu vai ver que em algum local aqui tem a rede BSC Network o que que tu vai fazer tu vai clicar no maisinho de BNB vai nasco em e velas tá da rede da BEP 20 então simplesmente clica nesse mais ele vai adicionar por exemplo eu só vou mostrar para vocês por exemplo exemplo da da Light com a apresentação exemplo para você tá olha só ele apareceu aqui tá então foi o mesmo processo que eu fiz para aparecer Bainson a usd que é o BUSD e o velas o BEP 20 o que que a gente pode fazer agora agora é simples nós podemos mover velas lá da BSC para a velas e depois mover para a meta-mesque da rede da velas simples simplesmente vão copiar esse endereço aqui tá isso é caso você já tenha comprado lá na rede da BSC mas tu pode mover a para cá também BUSD por exemplo BUSD tu pode comprar velas diretamente aqui mas o mais importante de tudo é que estamos operando em qual rede mesmo da rede da velas então precisamos de velas X então o ideal é que você compra esses velas X na rede da BSC o endereço de contrato ele tá aqui na com a market cap eu vou deixar também no primeiro comentário fixo você simplesmente copia esse endereço vai lá faz essa transação compra na panqueca que isso é e aí tu vai vir até aqui ó esse é o passo um tá tu vem aqui na rede copia então o BEP 20 lembre-se vem copia o endereço BEP 20 e agora vamos fazer o primeiro passo que vamos a nossa meta mesc e vamos alterar aqui para a rede da base Martim e agora tu vai clicar em enviar tá mas antes eu quero mostrar aqui aqui numa maneira expandida para ficar melhor então vou aqui expandir a exibição porque porque eu tenho infinidade tô aqui cadastrado aqui fica difícil de procurar então dá um control F e vou digitar velho X olha só encontramos nosso velho X então clicar em enviar velho X vamos colar esse endereço nessa caixinha e aqui ah eu quero enviar o máximo quero fazer umas operações a enviar o máximo que eu tenho ok clique em máximo vai clicar em próximo e vai clicar em confirmar confirmou vai para sua carteira eu não vou fazer essa confirmação agora só tô mostrando para vocês como é que faz então olha só agora tu vai aguardar alguns segundos e você já tem então o seu velho X na sua o óleo da velas ou seja ele já chegou então na sua carteira mas nós precisamos partir para o próximo passo que é mover velas velas internamente dentro da rede para depois ter a oportunidade de mover para nossa aula de mais uma vez na nossa meta mesc e tem um ponto importante que você não pode esquecer que estamos falando da rede da base Martim precisamos mover da base Martim para a rede da velas então nós precisamos do que de BNB esse BNB ela precisa estar dentro dessa ponte aqui dentro da velas então qual é o primeiro passo antes mesmo talvez pode fazer depois sim de você mover as suas velas mas olha só e lembra que eu falei para você adicionar o BNB também né então tu vai clicar no BNB vai copiar esse endereço BNB e vai enviar 0.01 BNB para este endereço aqui clicou no BNB Ok copia esse endereço vem na sua meta mesca que faz o mesmo passo que eu fiz agora pode voltar aqui no BNB já fica aqui em cima né simplesmente clique em e enviar vai colar aquele endereço ali em cima vai colocar então 0.01 foi o suficiente para mim fazer todas as minhas transações lá dentro tá se você quiser enviar um pouquinho mais para garantir você pode enviar não vai colocar esse valor vai clicar em próximo e vai confirmar feito o que que isso vai te garantir vai te garantir BNB aqui na sua conta BNB é o que você precisa para mover então agora definitivamente para a rede da velas nós só utilizamos uma ponte ela tá no meio do caminho agora nós vamos confirmar como vamos confirmar simples agora vamos fazer o seguinte vamos clicar em cima de velho x de novo mais uma vez vamos clicar aqui em swap isso do bep 20 tá tu vai deixar nessa segunda linha velas e EVM então vai clicar aqui no máximo observa que eu não tenho nada mas simplesmente a gente digamos que a gente tivesse 10 aqui tá vamos clicar em 10 né colocamos então o valor que nós queremos transferir e não mexe nada não precisa mexer em nada simplesmente vai clicar aqui em swap clicou em swap ele vai automaticamente concluir sua transação está feito então tu fez o segundo passo esse é o segundo passo agora definitivamente você saiu da rede da BSC e você entrou na rede da velas isso daqui para esta transação é só que você precisa de BNB tá aqui não tem segredo mais uma vez não tem segredo bem simplesinho estão aqui feito tu vai sempre aguarde alguns segundinhos talvez algum minuto aí para completar essa transação agora estamos imaginando que nossos velas agora já estejam aqui na opção é VM tá que que a gente vai fazer simplesmente clique sobre agora velho xvm e agora nós vamos fazer outra coisa que é mover para a nossa meta mas que eu passo ele também é simples agora nós já vamos utilizar velho x tá o passo aqui ele é bem simples para você fazer nós precisamos então tá adicionado essa rede na meta mestre no caso no meu caso eu simplesmente cliquei em conectar na 10 ele simplesmente preencheu automaticamente a rede da da velas mas caso para você não esteja funcionando dessa maneira eu vou deixar esse link na primeira no primeiro comentário fixo vem aqui em tchau tá que a primeira opção simplesmente clique em adicionar clicou em adicionar ele vai abrir a janela da sua meta mestre com as informações da rede você só confirma tá tudo certinho não precisa você ter receio é opções seguras e oficiais direto da rede da velas então você simplesmente vai adicionar E aí o que que vai te fornecer essas informações pode fornecer isso aqui ó é o endereço da velas tá o endereço da sua ótima também então simplesmente vai copiar esse endereço e vamos utilizar esse endereço aqui então nós vamos enviar a saída velas rm colar esse endereço aqui vamos colar o valor tá que você quer transferir e vai clicar em enviar feito esse daqui é o último passo e aqui está então o seu saldo na sua meta mesmo que ela não tem como você pode perceber não tem muito segredo para você fazer essa transação bom agora é só você partir para o próximo passo que é fazer as suas operações dentro das decks e isso eu já mostrei para você no nosso vídeo anterior estes três passos fazem com que você obtenha então velas na sua carteira velha x o suficiente aí para você fazer para você fazer suas transações por exemplo em uma uai só rápido da vida tá então simplesmente pode fazer suas transações agora tranquilamente porque você tem o valor suficiente para cobrir as suas tarifas se você ficou com qualquer dúvida é só você comentar aqui na medida do possível respondendo cada um de vocês telegram Instagram Twitter estão no primeiro comentário fixo eu vou ficando por aqui até mais